Tuiutaba, Minas Gerais, o dia amanhecendo aqui em Tuiutaba, olha como tá bonito o dia, olha, o dia amanhecendo, olha, são 5h47 da manhã, e esse dia amanhecer aqui, e agradecer ao povo de Tuiutaba pelo carinho comigo, agradecer pelo show, foi maravilhoso o show ontem, foi top, obrigado a todos que estavam lá, obrigado a Tuiutaba mais uma vez pelo carinho, vocês são demais da conta, eu amo vocês, muito obrigado, que Deus continue dando paz, dando saúde, e dando alegria a cada um de vocês, obrigado a Tuiutaba, eu amo vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esse triângulo mineiro maravilhoso, fiquem com Deus. Bom dia, meu povo, um beijo pra vocês, tamo junto, embora de Tuiutaba, show maravilhoso aqui ontem, quer dizer, hoje, né, aí o dia amanheceu, ó, bonito o dia, obrigado Tuiutaba, tamo junto, Deus abençoe vocês, obrigado mais uma vez pelo carinho aí, valeu. E aí, meu povo, e aí meu povo, chegando em casa, Felipe pra me buscar, e aí Felipe? Sim. Pensa no sono, puta que pariu, tá, mas é sono, tá, nu, cansado pra caralho, ficar a noite sem dormir é, é rabo, mas tá bom, é a nossa missão, ótimo dia aí, tudo de bom, bom domingo, acho que eu vou chegar lá em casa, vou fazer caminhada. Tô brincando, um beijo, ótimo dia, valeu.